Deixa a baiana rodar Deixa a baiana rodar Deixa a cidade a cantar Sentimento da cor No mundo inteiro não há Tanta maneira de amar Tanta mistura de amor Bahia, cidade aberta A gente se manifesta cantando É festa puxando festa E a gente fazendo festa E lutando Se a vida não tem final Explode no carnaval Eu também vou E a galera vai me encontrar No limite do céu do mar Desse amor Deixa a baiana rodar Deixa a cidade a cantar Que essa vida não é brincadeira No mundo inteiro não há Tanta maneira de amar Eu te amo de qualquer maneira Deixa a baiana rodar Deixa a cidade a cantar Que essa vida não é brincadeira No mundo inteiro não há Tanta maneira de amar Eu te amo de qualquer maneira Bahia, cidade aberta Bahia, cidade aberta A gente se manifesta Cantando É festa É festa É festa Contando Eu te amo de qualquer man Se a vida não tem final Explode no carnaval Eu também vou E a galera vai me encontrar No limite do céu, do mar, desse amor Deixa a baiana rodar, deixa a cidade a cantar Que essa vida não é brincadeira No mundo inteiro não há tanta maneira de amar Que eu te amo de qualquer maneira Deixa a baiana rodar, deixa a cidade a cantar O sentimento da cor No mundo inteiro não há tanta maneira de amar Tanta mistura de amor Tanta mistura de amor